Oi minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Adriele e bem-vindo ao meu canal, Eidri. E aí mulher, como é que tu tá? Hoje eu vim aqui trazer pra vocês alguns... é o mesmo produtivo de cabelo, né? Sei que vocês têm vontade de saber o que é que você usa no seu cabelo. Seu cabelo às vezes é cresço, depois é cacheado e tal. Enfim, gente, o meu cabelo é cacheado, porém eu tenho preguiça de cuidar do cabelo. Então eu não defino ele, aí ele fica cresço, mas hoje eu cuidei dele. Aí ele tá mais cacheadinho, tá com os cachos até bonitinho, gente. Ó, menina. Aí eu tô apoiando que o cabelo cacheado tá bonito, eu tô gravando um bocado de vídeo aqui pra vocês. Eu tô aproveitando, né? Porque, gente, eu não vou mentir pra vocês. Aliás, eu fico com preguiça de lavar o cabelo. Eu tenho, gente. Quando eu penso assim, a gente lavar o cabelo, eu... Enfim, eu já trouxe aqui pra vocês o meu shampoo que eu uso, meus condicionadores. Ah, inclusive deixei um lá fora pra eu pegar. Outro moleque, peguei. Bora pro vídeo. Então, gente, vamos conversar pelos condicionadores. Shampoo e condicionador que eu uso. Bom, a unha que eu tô usando no momento é essa aqui da Scala. Ela é tangerina e gengibro. Esse quietezinho aqui tá no valor de R$11,19 na minha cidade, os dois. Eu não sei na cidade de vocês, porém aqui foi esse preço, entendeu? Aí, eles ativam o crescimento fiosos e ponta desidratada. Ela é uma forma micelar. Eles são liberados, são sem silicone. Eles são sem silicone, parabéns, corantes e tem um pH balanceado. Então, esse é o shampoo e condicionador que eu tô usando no momento. O próximo shampoo que eu vou mostrar pra vocês aqui, esse aqui da Famolive. Ele é um detox energizado. Um shampoo, esse é sem silicone e sem sal. Eu uso ele mesmo pra fazer misturinha, como vocês podem ver aqui. Ele é transparente, então eu uso ele pra colocar shampoo de café, fazer um shampoozinho de café. Inclusive, se você não sabe fazer shampoo de café e quer receitinha, deixa aqui nos comentários que eu vou estar trazendo a receita pra vocês, tá bom? Então, eu deixo aqui ele com um pouquinho de café. Eu uso ele pra crescimento capilar e ele é muito, muito bom. E agora, vamos para os cremes de cabelo. Bom, o primeiro creme de cabelo que eu tô usando é esse aqui da Scala Mais Cachos. Ele é muito bom, gente. E ele é 2 em 1. Ele serve tanto pra creme de pentear, quanto pra hidratação. Ele tem decantenol, óleo de risno e manteiga de karité. Então, ele é pra força e hidratação. Ele é liberado também. Eu tô mostrando aqui pra vocês. O próximo da Scala que eu tenho é esse aqui, é o Cresco Divino. Eu vi muita gente falando bem dele, então eu comprei. Ele é muito bom. O que mais cachorro meu cabelo foi esse daqui. Sem precisar fazer dedo liso. Então, ele é muito bom pra fitagem. Ele também é 2 em 1. Ele tem óleos, queratina e colágeno brilho. Ele é pra hidratação, brilho e antifreeze. Para cabelos crespos em transição e cacheados. Então, ele também é muito, muito bom. Eu tô usando ele. Esse túnel aqui na minha cidade é R$7,25 cada um. O próximo que eu vou mostrar aqui é o meu queridinho, gente. Eu uso ele desde a minha transição capilar. Eu tenho mais ou menos quase dois anos de... Tem quase dois anos isso. E eu uso muito, muito ele. E ele aqui é o que? É o Shell da Sunline. Ele aqui na minha cidade foi R$16,99. Ele é uma gelatina. É uma gelatina. Eu gosto dele da tampinha verde. Porque eu gosto de estar fazendo esses cachinhos no meu cabelo, entendeu? Ele segura mais por muito tempo. Então, eu gosto de estar fazendo com gel. Ele é muito, muito bom. Eu uso ele mais ou menos umas 6, 7 vezes, entendeu? Quando eu vou fazer só baby hair, eu fico com ele mais ou menos uns 6, 7 meses. Porque eu só vou fazer só para fazer só para fazer na frente. Porém, esse daqui é especialmente para passar no meu cabelo todo. Então, ele é muito bom. Ele é turpinado. Ele é com depantenol. Que eu posso ir na hidratação de longa duração, maciez e brilho. Ele tem babosa, que ajuda a definir os cachos, mantendo o hidratado. E a gente de oliva, que é rica em vitaminas A, D, K e E. Então, ele é muito bom. Ele é também liberado, sem nenhum tipo de coisa mineral ou que não é na natureza. E ele é muito, muito bom. O próximo gel como está aqui para vocês. Esse aqui, ele é bem mais baratinho. Ele é para homem. Ele é para homem. Porém, eu uso esse aqui para fazer baby hair. Ele está aqui na minha cidade com mais ou menos uns 2,99. Aí, eu uso ele só para fazer aqui umas baby hairzinhas em questão de penteados. Ou para deixar ele mais soltinho. Então, eu estou usando ele aqui. Ele aqui dura mais ou menos uns 3,7 meses. Que eu não uso tanto só para fazer aqui na frente. Então, ele dura muito. Então, esse aqui é o que eu uso para fazer baby hair no cabelo. E o próximo creme que eu mostro que eu vou fazer é esse aqui. Seda Bum. Eu acho que eu já tenho uma receitinha dessa aqui no canal que eu uso. Testando ele. Vou deixar aqui nos cards se eu achar. Para vocês irem lá ver. E ele é muito, muito bom. Esse aqui. Eu uso o Bum de função. Eu já usei o Bum Transição. Que ele é na embalagem mais verdinha. E já usei o Bum Volumon. Que era a embalagem mais laranjinha, se eu não me engano. Eu já usei na versão. Essa aqui de 1 kg. Na versão mais pequenininha. Porém, eu recomendo esse aqui no portão. Porque é mais econômico. Você vai usar durante muito tempo. Então, é muito bom. Esse daqui. Ele também. Ele é meio liberado. Ele é mais para DFTs. Ele tem fio solar UV. Nutri queratina. Ele é para fitagem. Ele é muito, muito legal. E da DFT. Então, o principal componente dele que está dizendo aqui. É o óleo de coco. Ceda Bum inspirado por blogueiras. Então, ele aqui. Ele é composto por óleo de coco. E tem 24 horas de definição. Então, ele é muito, muito bom, gente. A consistência dele é bem fininha. E o próximo creme que eu vou mostrar aqui para vocês. É esse aqui da Forever Lease. Ele é um creme de pentear. Ele é um creme de pentear. Ele aqui tem abacaxes. Óleo puro de abacate. Outra concentrado. Ele tem Biotina. Vitamina E. Depantenal. Manteiga de Carité. Então, ele é muito bom. Diz aqui que promete modelar dos cachos mais fácil. Anti-embaraçamento. Prevenção de queda. E pontas duplas. Então, eu uso aqui. Esse aqui da Forever Lease. Para ver. Isso aqui eu acho que foi uns R$70,00 a R$60,00. Eu preciso. Foi R$70,00 esse daqui. Foi. Esse aqui da Forever Lease. Eu gosto muito, muito dele. Incluído até cheinho. Que eu usei. Eu acho que umas duas, três vezes no máximo. Assim. E aqui eu vou mostrar agora meus tônicos. O tônico que eu uso. Esse aqui é o tônico capilar hostiga. Combate à queda. Eu gosto muito, muito dele. Não sei se eu posso focar. Acho que tá focando. Ele aqui na cidade foi uns R$6,99. Ele é um tônicozinho que você pode passar no cabelo sem precisar lavar. Ele ajuda a crescer o cabelo. Então, ele é muito, muito bom. Viu? Então, eu uso ele quando meu cabelo tá sujo. Eu passo ele, deixo a masturagem. É como se fosse uma umectação. Massageiro no cabelo, deixo lá. E no outro dia eu lavo, condiciono e hidrato do meu jeito. Entendeu? Então, é isso que eu faço. Eu gosto muito dele. O próximo aqui que eu vou mostrar é esse tônico aqui capilar da Natura Exx. Patuá. Ele é Patuá. Ele você encontra na revista da Natura. Ele foi um pouquinho salgado o preço dele. Foi na época que eu comprei. Acho que foi uns R$40,00 a R$50,00 esse tônicozinho aqui. Deixa eu mostrar como é por dentro. Ele é assim. Entendeu? Então, ele ajuda a crescer o cabelo. Ele cresce o cabelo três vezes mais do que qualquer outro tipo de produto. Então, você passa o seu cabelo limpo quando você lava. Passa na raiz e vai massageando e ele vai crescer o seu cabelo. Eu comprei esse negócio aqui. Apesar de ser caro, eu comprei ele tem mais ou menos uns dois anos. Ele tá acabando agora. Acho que dá para ver o pouquinho que tem. Ele tá acabando agora. E ele é muito, muito bom mesmo, gente. E ajudou o meu cabelo a crescer. Para quem não sabe, eu passei pela transição capilar tem um ano. Acho que um ano e seis meses mais ou menos. Quando eu tiver dois anos, eu vou estar aqui mostrando para vocês o vídeo da minha transição capilar por foto. Para vocês verem qual foi a mudança que teve e tudo mais. E ao longo desses um ano e pouco, eu já cortei meu cabelo umas oito a nove vezes. Sem brincadeira nenhuma. Eu gosto sempre de estar cortando ele e não gosto dele muito grande. Então, eu cortei ele muitas vezes. E tá aqui. Agora ele tá com falta de encolhimento porque ele tá definido. Mas só que ele é bem grandinho. Vocês vão ver aqui. Eu vou puxando aqui o cacho. Então, ele é bem grandinho. E eu gosto muito do meu cabelo assim, entendeu? Então, ele ajuda muito, muito, muito a crescer o cabelo. Gente, esse foi o vídeo dos meus produtinhos capilares. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aqui nos comentários. Dria o curtir desse produto. Eu já usei. Caso vocês queiram um vídeo de cabelo. Mostrando como é que eu finalizo. Como é que eu cachorro meu cabelo. Deixa aqui nos comentários que eu vou estar vendo. Um super beijo e tchau, tchau.